Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal Está eu, o Gordinho do Mato, aqui, galera Show, pessoal E está evando também, galera Olha só, hoje nós vamos fazer uma captura de camarão aí Para fazer uma pescaria, né? Para a gente fazer um bobó, não é não, Gordinho? Show de bola, pessoal Bobó top aí, estamos com os ingredientes O Ailton, mais os colegas dele, foi bater tarrafa E nós viemos pegar os camarão aqui para fazer um almoço especial para nós, beleza? Vai acompanhando nós aqui, vocês estão ligados que aqui pega camarão demais Vamos lá? Vamos nessa coisa Ah, com certeza vai vir uns brutos Pegou lama, hein? Olha Peste lama Aqui, enfiotinho de peixe de dia Olha o tamanho do camarão Olha, galera Pega aí, Rodrigo Eu consigo jogar para o lado, não sei Agora você conseguiu Olha o tamanho do camarão Cadê? Cadê ele? Sumiu Vamos lá de novo É só pitua Olha Camarãozão É por isso Pega, pega, rapaz Pegou É, pegou Aí, ó Quase foi embora Caramba Olha o pitua Olha as puãs Olha Olha aí, galera É assim que é camarão bruto, moço É camarão de 20 centímetros É mais de 20 centímetros? Você está doido As puãs saem também, né? Pituzão Pegamos mais duas vezes Vamos botar na sacola Pegou aí, galera Pegou os grandão aqui, hein? Olha Pegou o formo de irino também É, pegou os brutos Olha só, cara Rapaz, hoje tem bobó, hein? Olha só, gente Olha Olha, pessoal Rapaz, os camarões daqui são diferenciados É quase um camarão da Malásia Olha Que camarão bonito, rapaz Lindo, Rodrigo Vai vir, hein? Parece que bateu alguma coisa, né, Rodrigo? Olha Bateu Olha Nossa senhora Nossa senhora, pessoal Cará puro esse camarãozão Olha Nossa, chega num camarão Não susto Mas veio um grandão aqui, ó Olha O que é fartura, pessoal? Muita coisa linda Tão de carazinha Cadê? Outro camarãozão Camarão Quatro cará Pra ver cará com força Olha só Os camarões diferenciados, rapaz Bastante Camarãozão, galera Bastante cará Muita carazinha, né? Rapaz, é enorme Vamos soltar elas Bora Rapaz E o camarãozão? Opa Não pode fugir, não Não Camarãozão pro vovó É bruto, rapaz Deixa eu abrir Pegou 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 Ele mesmo Pegou Não falei Olha Pegou Dois É dois Dois, Rodrigo Aqui É dois Você viu? Tenho certeza Pode negocê Que tem outro aí Ah, não é cará Ah, não é cará Ah, não é cará Ah, mas escapou Caramba, galera Olha o tucunazinho Bonito demais Olha o tucuna Cará Vou soltar Carazinha Olha, galera Tucuna A vida, garoto Rapaz Tucunaré, até no final da manhã Vamos pegar mais O que? Contando com esses daqui É cinco Vamos pegar muito mais Olha, pulou ali Vamos, vamos Tira, tira Rapaz, pulou ali Galera, olha só Chegamos aqui já Pegamos camarãozinho aí Olha só Arrancamos a cabeça, gente Só deu isso aqui Limpamos aí, né, Rodrigo? Rapaz, mas tem mais ou menos Uns cem camarão aqui, galera Tem muito Ó, fogãozinho na pega Ó Vamos Preparar nosso bobo de camarão Gordinho Gordinho come, tá? Rapaz, eu tenho Eu como com força Eu gosto de fazer Acho que o cara que come mais que eu Esse aqui É isso aí, tem que ver Comer é vida Vida é comer Isso aí, ó Jogar um óleozinho Galera, trouxe tudo de tudo aqui Pra preparar esse bobo, gente Ó Pasta pronta já de alho Quem fez sua pasta, Rodrigo? Sua mãe? Minha mãe Fala aí, gordinho O que tem aqui? Pessoal, isso aí é uma pasta É alho É tempero verde Cebola É muita coisa Gostoso, tá? Oi Tá bom, né? Tá parecendo aquela Maionese caseira Caramba Vamos fazer um bobo top Hoje aqui de linha Show Olha, o alho vai esquentar com É Esse alho aqui Deixa eu trocar esse gásinho aqui Porque aqui Acho que até venceu Esse gásinho aqui O gásinho venceu? Não tem nada mais Acabou Tem outro grosso aqui Gente, aquilo ali É um lixinho que nós vamos colocar Nós vamos retirar na hora de ir embora Aqui, ela vai tirar, pessoal Todo mundo vai jogar ali O homem tem que vir prevenido Outro gásinho aí, preparado Ih Nossa senhora Gásinho Top de linha É o que eu uso aí, ó Tem várias qualidades aí Marcas Esse aqui eu tô usando Show Coloca ali no lugar Cachorra Fogãozinho prático Rodou E banho pra culinária Tá pegando de novo Olha Tempero tem com força aqui Muito tempero Limão Tomate Cebola Tá tudo Tudo que nós preparamos É um saco Os meninos foram bater tarrafa aí, ó Continuaram bater tarrafa Pegar uma xilapinha Pegar uma xilapinha Pra eles fazerem um surito aqui Porque só esse bobô aqui Vai se esquentar nós não É Tem um gordinho aí também, né? E eu como também, tá? Ih Esse é o nosso estilo De preparar bobô Não trouxemos o leite É bom jogar um leitinho Você lembra que você foi lá? Lembro Joguei um leite? Você usou leite no bobô Esse vai ser sem leite, galera Vamos ver como é que vai ficar aí Eu fiz um sem leite Esse é o bobô feito no meio do mato No meio do mato, ó Veira da lagoa É Esse é o bobô feito Olha o barulhinho, pessoal Nossa É, coisa boa Tá cheirando, galera Rapaz, vocês não tem noção Como é que tá o negócio aqui E a fome tá batendo E agora eu não comi Comi Quatro biscoitos E eu comi um pão Você acabou com a sacola de pão do cara? Mentira, pessoal Gordinho tá com vergonha Eu falei Gordinho Se você comer o pão Você não vai conseguir comer o bobó direito, não Aí ele, rapaz Você tá duvidando minha capacidade É, mano É cebolinha? Não pode faltar também Cebola é Bom demais Olha esse lixinho ali, gente Igual eu falei Depois nós vamos catar, tá? Nós botando aí Terminando de cortar aqui, galera Já voltamos aí Pra mostrar pra vocês o resultado do molho Depois jogar aí o Aqui, ó Já tá batido já A pasta de Aipim Já tá batido já Vamos preparar o nosso bobô Vai aguardando a gente aí Show Nosso camarão, ó Olha Preparamos o molho aqui, ó Vamos preparar o molho do camarão Pra depois jogar o empim ali, ó Limpamos o camarão completamente, né, Rodrigo? Claro Ah, tem que dar bem limpadinho, né? É, tá doido, rapaz Rodrigo, esse trem vai ficar luxo É, pelo trabalho que nós deu pra poder pegar aqui, galera Olha Nossa, esse camarão muito cheiroso Nossa senhora Camarão com força Vocês vão ver que coisa boa demais da conta Deixa eu dar uma fervurinha no camarão E o camarão solta um pouco de água Vou deixar eu dar uma fervurinha aí Daqui a pouco a gente volta, olha Olha que molho de camarão Incrível Rodrigo preparando aí, deixa eu ver pra gente Olha, esse molho de camarão Preparar pra gente almoçar hoje aí, ó É hoje, hein, Godinho Olha, galera Rodrigo preparar Aí, galera, ó Preparamos o molho do camarão, tá vendo? Show Preparadinho Vamos colocar aí, ó Olha só, ele tá batido já Eu pedi minha mulher pra bater Pra trazer batidinho Colocar a pasta aí, galera É Nossa senhora Colocar um pouco Senão vai vazio e não cabe, né? Vazio e não é pequenininho, né? Hum Nossa senhora Cê é doido Caprichado com o camarão, tá? Caprichado demais Só um pouquinho, Godinho Joga um pouquinho Você trouxe pra mim também Tempero verde, droga? Rapaz Olha só que coisa linda Cê tá doido Show de bola, gente, ó Olha só É só mexer agora Luxo demais Deixar ferver agora, né? Deixar o camarão cozinhar um pouco, gente Porque o negócio já tá batido É rapidinho Fica preparado já Olha Olha só Sente o Fragância É doido Bem no camarão Bem caprichado no camarão Pra gente comer Caraca Cê é doido, rapaz Dá pra provadinho, tio Tudo com o arrozinho aí Esse frio que tá meio quente Deixa eu ver se ficou bom, Giovanni Você não gosta de limão, não? Giovanni Tá bom? Permete com limão pra você ver A diferença Só um pouquinho Come Com limão pra você ver Isso não fica bom O top? Ficou bom, Hilton? Ficou Olha Mas não queria botar, não O limão é gostoso, rapaz E aí, Rodrigo? Ficou bom Gente, é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Aquele ele não come Não come Pra camarão, pessoal Gente, tem que tomar cuidado Com camarão Quem for alérgico Não encara, não Porque dá problema E é perigoso, né, Rodrigo? É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Fica com Deus O canal, link do Gordinho do Mato Na descrição aí Isso aí, galera Acompanha lá Muito top lá Deixa o like também É nóis E fui E até o próximo vídeo Pesca selvagem E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo